Fala galera, eu sou a Mauri Nunes, fundador da A10 Academy e hoje eu estou aqui com Pedro Lucas, atacante, goleador de 17 anos. E aí Pedro, beleza? Tudo bem Mauri, tudo tranquilo, graças a Deus. Pedro que já está com 50 gols em 18 jogos, é isso? 19 jogos, 19, 19. Com a incrível marca de 50 gols em 19 jogos e muita gente pode falar assim, ah, mas o futebol, o nível é mais baixo, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai explicar isso aqui direitinho. Pedro, primeiro para começar eu queria que você falasse o seu nome, de onde você é do Brasil e aonde você está agora, sua idade também, pode ser? Meu nome é Pedro Lucas, tenho 17 anos, moro em São Paulo, no Brasil e atualmente estou vivendo em St. Louis, Missouri. E está fazendo o seu último ano de high school, não é isso Pedro? Sim, o senior year, última hora aqui na Gateway. O Pedro que literalmente quebrou todos os recordes que a gente tinha aí de high school, a gente já manda estudante atleta para high school há mais de 10 anos e independente do nível e isso que eu quero explicar aqui, a gente vai falar sobre isso, o Pedro jogava na base aqui no Brasil, chegou na base do Corinthians, chegou na base de São Paulo e hoje está nos Estados Unidos fazendo o terceiro ano de high school, decidiu ir para lá porque ele visualizou que o futebol nos Estados Unidos está crescendo muito e é isso que a gente vai conversar aqui. Pedro, primeira pergunta, expectativa-realidade. Qual era a sua expectativa aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos? Ah, como muitas pessoas falavam, aqui as pessoas que não vivem aqui nos Estados Unidos, que o futebol é fraco, tudo, que aqui é muito fácil de jogar, mas quando você vive a realidade do futebol aqui é totalmente diferente. Aqui quando você chega, os treinamentos são muito fortes, o nível é bem intenso, então às vezes quando o cara é muito bom na parte técnica, ele às vezes acaba desejando aqui nos Estados Unidos por conta da parte física ser muito rigorosa. Verdade, e vice-versa, aí você vai ver muito jogador que não tem a parte técnica, mas tem muita parte física, então você tem que driblar, eu lembro que quando eu joguei lá em Oklahoma, eu dava dois dribles e o cara estava ali para me marcar de novo, então assim, o físico sobressai muito, né? Muito, bastante, bastante. Aqui a gente pega uns jogos muito difíceis em relação à parte física, pega uns caras muito grandes, mas é o futebol. E eu queria te perguntar o seguinte, você que estava na base, jogando na base no Brasil, eu tenho uma história curiosa do Pedro, que é o seguinte, eu joguei, eu jogo futebol hoje em dia no clube do São Paulo, aqui em São Paulo, e um dia eu estava jogando lá na pelada dos Coroas, de domingo de manhã, né? E estava faltando um jogador, e eu estava me achando o máximo, né? Porque eu com 38 anos, jogando contra os Coroas, achando que era o rei ali. Daqui a pouco botaram o Pedro no outro time, não sei, nem se lembra dessa história. Você acabou com o jogo, acabou, fez gol do meio campo, e ninguém conseguia te marcar, subindo para um lado e para o outro. E aí eu fiquei perguntando assim, pô, esse moleque joga muito, ele tinha que ir para os Estados Unidos, fiquei com isso na minha cabeça. Aí perguntei para um cara que estava lá, eu falei, quem é esse menino? Ele falou, é filho do Dodô. Aí eu falei, ele já joga aqui no Brasil. Ah, joga na base aqui do São Paulo. Falei, bom, se está na base, por que vai querer ir para os Estados Unidos? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você que estava jogando na base no Brasil, estava indo para o Sub-20, por que você decidiu ir para os Estados Unidos? Eu não vou ser sincero com todo mundo. O nível do Brasil de futebol é muito alto. E por mais que eu estava conseguindo lidar com esse nível, a gente tinha um impasse, que eram os estudos. Porque os estudos são muito importantes. E no Brasil é muito difícil você levar os estudos junto com o futebol. É uma coisa que é muito difícil por conta de ser muito puxado. E um dos lugares que a gente procurou, meu pai até falou com você, que dava para conciliar os dois de uma forma excelente, é os Estados Unidos. Que através do futebol você consegue ganhar a bolsa para estudar. E aí você também visualizou a possibilidade de crescer nos Estados Unidos, né? Você está vendo o crescimento do futebol norte-americano, tanto nas faculdades quanto na Major League Soccer, no futebol profissional. E aí você falou, bom, de repente o meu caminho é por lá. Além de eu poder estudar, eu vou poder crescer como jogador de futebol também, né? Sim, abre porta para as duas possibilidades. E a gente já conversou aqui algumas vezes, antes de você ir, depois que você está aí, você tem a vontade de fazer medicina, talvez administração, ainda está decidindo o que você quer fazer para a faculdade. Já decidiu isso ou ainda está meio na dúvida? Eu já decidi já, eu já tive essa decisão. E o que eu vou querer de Major na faculdade vai ser Business. Business, talvez voltado para o esporte ou alguma outra área? International Business. International Business, foi o que eu fiz. Eu também tinha uma ideia, uma vontadezinha de fazer medicina quando eu fui, mas quando eu vi que o futebol tomava tanto o meu tempo e a medicina ia tomar também, a minha prioridade era o futebol. Então eu fiquei nessa dúvida aí, acabei indo para o futebol, optei. Eu acho que o teu caminho, até conversei com o teu pai, com a tua mãe esses dias, é bem por aí. Eu acho que você tem um potencial muito grande e não só de ir bem na faculdade, mas se der tudo certo aí durante os quatro anos de faculdade, também dá esse próximo prazo para ir para o futebol profissional. Mas uma pergunta também que surge aqui de inúmeros pais e jovens que estão no Brasil, eles perguntam sobre o futebol e a educação. Como é que é a sua rotina aí? Como é que você consegue conciliar tudo? Você treina de manhã, você treina à tarde, você acorda, toma café e vai para as aulas e o treino é à tarde? Como é que é a sua rotina da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Aqui na Gateway a rotina é bem organizada. A gente, por exemplo, a gente tem grupo de academia, então a gente acorda cedo. E de segunda e quinta, meu grupo de academia, a gente tem academia às oito horas. O café da manhã é das sete às sete e meia. E depois da academia a gente volta, depois do treino, toma banho, arruma as coisas, vai para a aula que a aula começa às nove. Aí a gente tem aula das nove até meio-dia. Aí de meio-dia até às uma, a gente tem horário de almoço. Aí das uma e quinze até às três, a gente tem outro período de aula. Acabando a aula, a gente volta para os quartos, se arruma e a gente tem treino três e meia. E o campo fica na faculdade. Inclusive, eu vou colocar aqui, para quem está assistindo, o link da faculdade do Pedro. Eu fui lá visitar ele e ele me deu um tour lá. No high school, high school, high school. É, estrutura de faculdade. Eu vou até explicar essa diferença que o Pedro está fazendo no último ano de high school nos Estados Unidos. Mas a infraestrutura hoje de uma academy nos Estados Unidos é praticamente igual de uma faculdade. Obviamente que existem faculdades muito maiores. Mas, inclusive, essa estrutura aí era de uma faculdade e hoje está sendo utilizada pela high school. Mas, Pedro, essa é a tua rotina. Depois do treino, umas cinco, seis horas, vocês jantam e aí ainda tem dever de casa? Ainda tem alguma coisa para fazer? Sim. Aí, depois do treino, a gente volta para o quarto, toma banho e tudo, vai jantar. Depois da janta, a gente costuma ficar na resenha com os moleques. Ou a gente faz lições de casa que a gente tem para o próximo dia. Adianta algum trabalho. E também a gente, às vezes, sai para comprar coisa. Vai ali no mercado, vai ali na farmácia. Algumas coisas que a gente precisa. Eu vi que tem uma Walgreens aí bem do lado, né? Sim, Walgreens aqui do lado. Andando é três minutos. Isso daí eu queria te perguntar também, porque eu sei que é o número um das reclamações dos estudantes atletas que vão para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos, é a alimentação. Como é que você está lidando com essa diferença de alimentação que você tinha aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos? Você, como eu já citei esse exemplo aí, você vai no Walgreens, compra a sua proteína extra. Como é que você está fazendo com isso? É, quando eu cheguei aqui, alguns amigos meus que estavam nos Estados Unidos, eles já tinham me falado sobre alimentação. Então, era uma coisa que eu já vim meio preparado. E eu acabo me alimentando com extra, né? Eu acabo comprando proteína extra. Eu acabo comprando proteína que, às vezes, nas nossas refeições, elas têm em muita pouca quantidade. Então, tem que tomar suplemento aqui. Suplemento, né? Mas eu acho que, independente de isso, eu passei por isso também, e era motivo de discussão minha com treinador com muita frequência, quando eu estava na faculdade nos Estados Unidos, porque acabava um jogo e eu tinha que comer pizza. Ou eles levavam a gente no Inenaut para comer hambúrguer e tal, e eu falava assim, treinador, eu não como isso. Eu não como fritura, eu não como gordura, eu não como açúcar, não sei o quê. Eu quero pensar que nem jogador de futebol. Eu quero me alimentar já muito bem e tal. Ele falou, ah, desculpa, você está nos Estados Unidos, você tem que se adaptar. Ele falava assim, eu ficava, mas ao invés de eu me adaptar a eles, eu comecei a, ao invés de eu comer essa alimentação que eles comiam, eu comecei a fazer a minha extra. Eu levava o meu shakezinho de proteína, comprava uma barra de proteína, comia o que dava, às vezes a gente parava no Olive Garden, às vezes num restaurante, e eu comia, tem um frango grelhado, tem uma salada, eu comia. E aí, complementava com o meu suplemento, com a minha proteína. E é isso que eu aconselho a todos os brasileiros que vão para os Estados Unidos, pelo menos no início, até você identificar o que dá para comer e o que não dá, é se alimentar extra. Porque, além disso, você joga futebol. A sua exigência física é muito maior do que um estudante normal que não pratica esporte. Então, assim, talvez para ele seja ok comer pizza, comer hambúrguer, tem gente que gosta, né? Às vezes a gente conversa com os pais aqui e eles falam assim, ah, mas o meu filho ama batata frita. Eu falei, bom, mas se ele quiser jogar em alto nível, ele não vai poder comer só batata frita, hambúrguer, pizza e etc. que o americano come. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar isso para quem está no Brasil, quem está vendo isso, que existe uma diferença alimentar, sim, e eu acho que foi a principal diferença aí para você, né, Pedro? Também. Sim, sim. E também eu já estava acostumado a comer bem no Brasil. Os meus pais sempre pegavam no meu pé e no São Paulo a alimentação era bem regrada, então eu acabei pegando o gosto de sempre estar me alimentando bem. Beleza, alimentação e em relação a seus amigos, sua galera aqui do Brasil, você tinha uma turma, assim, muito grande. Como é que você faz com isso? Eles querem ir com você? Você tem falado com eles? Você tem saudade, obviamente, de teus amigos aqui, da tua família também? A gente vai falar da família mais para frente, mas como é que você está lidando, assim, com a galera? Ainda está no grupo de WhatsApp? Você fala com eles diariamente? Como é que é? Ah, isso daí é muito fácil de manter contato, porque agora na fase que a gente está chegando da vida de quase já entrando na faculdade, do grupo de amigos, todo mundo já vendo o que vai fazer na faculdade, do que vai buscar na vida, é muito comum das pessoas acabarem indo para caminhos diferentes, mas a gente sempre vai estar se falando, sempre quando der eu voltar para o Brasil, estar vendo eles, então é muito tranquilo de manter essa relação com eles. Nas primeiras semanas que você chegou aí, você pensou em voltar? Quando você viu que era tudo diferente, alimentação diferente, a escola ainda estava em construção, estavam faltando alguns detalhes ali para a escola ficar pronta? Fala a verdade, você chegou a pensar, não é para mim, quero voltar, não vai dar certo? Chegou a pensar isso? Eu não pensei em voltar, mas quem pensou em voltar era a minha mãe do que eu falava para ela, mas é tudo adaptação e pelo futebol eu faço qualquer coisa. E eu acho que isso é um ponto importante que você tocou, porque muitas vezes, principalmente nas primeiras semanas, eu vou dizer assim, nos primeiros 10 dias, é tudo muito novo, é tudo muito diferente. Então, vocês passam uma informação para os pais que às vezes eles não entendem, eles no Brasil, eles não entendem exatamente o que é, você fala assim, nossa, mãe, pai, o quarto é horrível. Ah, então volta, filho, vem ficar aqui comigo, porque já bate a saudade, né? E hoje, eu sou pai, eu sei, assim, se meu filho fosse para fora, eu ia falar, não, não, fica aqui do meu lado, é melhor você ficar aqui comigo do que você ficar aí. Mas se você tiver a perseverança, dedicação, o seu objetivo traçado, você vai passar por cima de qualquer obstáculo. Eu acho que é isso que você está fazendo, muitos outros estudantes atletas que têm a coragem de ir, porque eu acho que assim, o intercâmbio é o seguinte, o primeiro ponto é coragem, entendeu? Não pode ser uma pessoa assim, ah, o meu pai quer que eu vá e eu não quero ir, já está errado, não é por aí. Às vezes até dá certo, mas assim, tem que vir da pessoa. E você, eu acho que veio de você isso, quando o teu pai me ligou e falou assim, ó, Pedro botou na cabeça que quer ir para os Estados Unidos, você já tinha essa determinação. Então, eu acho que para você está muito claro qual é o seu objetivo, e eu queria te perguntar isso, você está no seu último ano de high school, falta um semestre aí para você se formar, qual é o seu próximo objetivo após a high school? É, por enquanto agora na high school estou mantendo muitas notas boas, porque para me preparar para o SAT também, que é o teste que eu tenho que fazer para ir para a universidade, estou me preparando bastante também para já ter um entendimento mais amplo das classes, por isso que eu estou pegando algumas classes que já são mais avançadas, e meu próximo passo que eu quero dar é para uma universidade top, divisão 1 da NCAA, e jogar em alto nível, estudando o que eu quero, que é a business. E aí, eventualmente, as coisas indo bem, a gente vai um passo de cada vez, obviamente, você vai ter quatro anos aí pela frente, você está com 17 anos, vamos dizer que você entra na faculdade com 18, vai se formar aí com 21, 22, ainda está muito novo para jogar futebol, ainda sabe que tem uma liga sub-23 que está vindo na MLS a partir do ano que vem, enfim, o teu desejo é jogar futebol profissional? Meu desejo é assim, meu primeiro desejo, e sempre desde criança, foi ser jogador profissional. Eu acho que assim como você, dos mais de mil estudantes atletas que a gente já mandou para os Estados Unidos, Espanha, Canadá e Alemanha mais recente, ele sempre tem esse foco, assim como era o meu, eu queria jogar futebol, mas eu tinha um entendimento que eu tinha que ter um estudo, e aí, quando eu entendi que os Estados Unidos oferecia isso, eu comecei a ter essa ideia, e eu acho que foi, assim, sensacional a tua ideia aos 17 anos, porque se você esperasse até 19, 20, talvez ficasse muito tarde para você entrar em uma faculdade boa, consequentemente, mais difícil para você jogar futebol profissional. Você foi na idade perfeita ali do último ano de high school, que é o que a gente aconselha, quem puder ir na high school para os Estados Unidos, vai, porque você vai se adaptar melhor, assim como a situação do Pedro, que ele chegou lá, nos primeiros dias deu uma, olhou, viu que era tudo diferente, você não está aí no Hotel Cinco Estrelas, né? Não, aqui não, não é o Hotel Cinco Estrelas, mas... Muito longe disso, né? A verdade é essa, muito longe disso, mas é uma escola, né? Você não está, assim como você estava na base de São Paulo, você não estava no Hotel Cinco Estrelas, entendeu? Você tem a infraestrutura que você precisa e você sabe que isso daí é um stepping stone, né? É uma porta de entrada para você, para ficar um período, se adaptar, fazer todas as classes precisas, é mais ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso, é exatamente isso. E tem o que a gente estava conversando aqui com os diretores, tudo, que às vezes eles chamam para conversar, para ver como está, que quem faz o lugar são as pessoas, então se o ambiente é bom com os amigos, se o ambiente é bom com os professores, com o pessoal que trabalha aqui, não tem como não gostar de ficar aqui. E qual seria o ponto, o principal ponto negativo aí? Eu quero que você deixe muito claro se é a saudade, se é a alimentação, na tua opinião, se é a infraestrutura, o que foi mais diferente da expectativa realidade aí para você, que você diria para o pessoal no Brasil, olha, sei lá, se é a saudade, eu conversei com um atleta hoje mais cedo, que ele falou, olha, para mim, mais difícil estar sendo a distância com a minha namorada. E eu totalmente entendo, mas assim, o que no seu caso você diria que foi o principal ponto negativo para você, mais difícil para você lidar? A distância com a família, ela querendo ou não, ela é ruim, isso é normal, mas eu já estava acostumado com essa distância com a família, eu já estava bem acostumado porque eu morava fora de casa no Brasil, morava em Cotia, lá no CT de São Paulo, mas acho que o ponto que me pegou mesmo foi a alimentação, cara, a alimentação não é nada legal. E você que é um cara muito próximo, a tua família é uma família muito unida, você, seu irmão, sua mãe, assim, isso foi um ponto principal para você e é o ponto que eu sempre quero deixar claro, quem vai fazer intercâmbio vai sentir saudade, e todo mundo fala, não, não vou sentir, não vai sentir porque você está aqui, depois você vai, você sente, e assim, uma coisa é você estar em Cotia e almoçar em casa, ou final de semana, sabe, ir na casa dos seus pais, agora outra coisa é você estar do outro lado do mundo, estar nos Estados Unidos e não pode ligar, mãe, pai, vem aqui ver meu jogo, não dá, entendeu? assiste online aí, e às vezes você liga, um liga para o outro, não consegue se falar por causa do fuso horário, então assim, a saudade eu acho número um, alimentação muito difícil, quem tem namorada muito difícil, enfim, tudo isso são obstáculos que quem consegue passar por cima disso tem grande chance de ter sucesso como estudante atleta, que eu acho que é o primeiro passo. O primeiro passo é você se formar na High School com boas notas, você que também, além de ser um bom jogador, além de ser um goleador aí, está com mais de 50 gols, também é um bom aluno, então quando eu conversei com o teu pai, assim, era o perfil que a gente procura sempre na 10 Academy, um cara que não precisa ser o melhor aluno do mundo, que nem você, mas pelo menos que passe de ano, gosta de estudar, entenda, porque você entendeu aí, que se você não estudar, você não pode, né, se você não tirar nota boa, você não pode jogar, e aí eu acho que isso incentiva muito quem não gosta de estudar, não é isso, Pedro? Sim, e também a gente estava, aquilo que a gente tinha falado já, não é só o futebol, né, porque mesmo se você for jogador de futebol, quando você parar, você vai fazer o quê? Você é um exemplo disso, você parou de jogar futebol, mas você é um cara estudado, você é um cara que se você conversa, você consegue ver que o cara teve uma formação por trás, então é só uma coisa que você adiciona na sua vida. Exato, eu acho que às vezes falta um pouco de visão, e obviamente isso é normal para um garoto de 16, 17, 18 anos, entender que existe vida depois dos 30 anos, 35 anos, e se você não tiver esse estudo, vai fazer falta lá na frente, só que quando a gente tem 18 anos, eu não pensava, ah, o que eu vou fazer com 35 anos? Eu não pensava isso, eu pensava, não, eu quero jogar futebol, final de semana tem jogo, não, eu quero jogar futebol, e eu só tinha isso na cabeça, então assim, 99% dos jovens que a gente conversa, pensam que nem você, que nem eu, mas você teve esse entendimento, eu acho que você está indo para um caminho muito legal, para um caminho que você entende que se der certo futebol, você virar jogador de futebol profissional, ótimo, beleza, mas se você não virar, também está bom, você tem o seu diploma no bolso, você pode trabalhar como empresário, como treinador, como, enfim, trabalhar no meio do futebol, ou não trabalhar no meio do futebol, você tem alguma expectativa, assim, se eu não for jogador de futebol, o que eu vou ser? Ah, cara, se eu não for jogador de futebol, como a gente falou que eu queria fazer business, eu queria trabalhar com negócios internacionais, eu queria trabalhar porque eu tenho muita facilidade para falar inglês, espanhol, e eu vou aprender... Espanhol fica fluente também, né? Ah, espanhol acaba sendo fluente também, porque tem bastante pessoas aqui da Colômbia, Espanha, República Dominicana, então você acaba também falando dia a dia um pouco. E eu acho que você, se não está fazendo isso, você vai ter que fazer na faculdade uma aula de espanhol, então, porque conta... Não, aqui tem, aqui tem, aqui tem. É, então já... Aí, automaticamente, você fica com três idiomas, né, fluente, então fica muito fácil para você fazer qualquer coisa internacionalmente, mesmo que... Até jogador de futebol hoje em dia precisa saber falar inglês. Imagina se você não sabe falar inglês e o cara fala que tem um ladrão, 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 está vindo, tem alguém atrás, você não entende inglês? Como é que você vai entender? Então, eu falo isso para todo mundo. Quem está indo para os Estados Unidos e não fala absolutamente nada de inglês, treina um pouquinho antes, estuda um pouquinho antes, para chegar lá, o nível mínimo que você souber de inglês vai te ajudar, vai te ajudar a aprender mais. Você já sabia inglês, Pedro, antes de ir? Ah, eu já sabia, eu estudo em escola, estudava em escola particular americana desde os sete anos de idade, oito anos de idade, então já era tranquilo de falar. Então, isso foi um facilitador para você. Você chegou aí, eu já vi que em alguns jogos você foi até o capitão do time já e é só o seu primeiro ano. Isso facilitou até para a união do time ali, rapidamente você se tornou um dos líderes do time, né? Sim, é, facilita, né? E a gente tenta cada vez mais, eu ajudo o treinador para incentivar os moleques a falarem inglês, porque a gente está em uma escola americana e por mais que seja um brasileiro que esteja do nosso lado jogando, a gente tem que incentivar esse uso da língua americana porque é o que a gente veio fazer aqui, estudar em inglês. Isso é uma pergunta legal. Mesmo tendo outros brasileiros aí, vocês falam inglês quando tem alguém que não fala português? Sim, quando tem alguém que não fala português por perto, tem dois quineanos no time, tem um turco, aí quando eles estão por perto, a gente costuma falar inglês. Eu vi que tem uma jogadora da França também que está aí, né? E tem muita gente de Porto Rico que joga... Tem outros esportes aí na sua escola, né? Sim, sim, sim. Quais são os outros esportes que tem aí? Aqui tem que tem time formado já e vai disputar campeonatos. São futebol masculino, beisebol masculino, basquete masculino e basquete feminino. E vôlei feminino. E aí vocês têm essa interação. Eu vi até quem quiser ver o vídeo aqui do Pedro mostrando a escola, está aqui na descrição. Tem duas áreas, né? São dois prédios praticamente separados. Eles ficam interligados ali pelo restaurante, pelo refeitório, né? E uma parte é do feminino, uma parte é do masculino. Mas vocês têm essa interação, essa vida social também? Como é que é aí quando vocês têm o tempo livre? Ah, sim. É, o que eu tinha te falado, a gente sempre costuma interagir com todo mundo. Aqui é uma relação muito boa na escola. Então, a gente, quando a gente tem o tempo livre, a gente fica na cafeteria falando com a rapaziada. ou às vezes, quando não está muito frio, a gente fica lá fora. É muito legal aqui a interação. E o que você está mais gostando? O que, assim, para você foi melhor? Seja futebol, seja as aulas, seja a interação com outras pessoas. O que você está mais gostando? Ah, os jogos de futebol. Os jogos digitais, escolas, e jogar futebol. Ah, jogar futebol, isso sim. E manda um recado para quem está lá no Brasil e está pensando em vir para os Estados Unidos. O que você diria para eles? Se fosse um amigo teu, ou pessoa que você não conhece, que pode estar vendo esse vídeo, que está com essa vontade de fazer exatamente a mesma coisa que você está fazendo aí. Fazer um ano de high school, ir para os Estados Unidos, ter essa coragem de ir para fora. O que você diria para eles? Primeiramente, falando da parte acadêmica, você tem que estar bem preparado da parte acadêmica. Você tem que estar com a mentalidade boa. Você tem que estar, pelo menos tem que saber o básico para cima do inglês, porque algumas classes aqui já entram em conteúdos mais profundos. E falando da parte do futebol, tem muita gente que pode achar que os Estados Unidos é fácil. Ah, vou ir para os Estados Unidos, eu vou ser o melhor jogador. Vou ir para os Estados Unidos, eu vou ser o cara do time. Mas não é assim que funciona. Você, vindo para os Estados Unidos, tem muita gente que eu conheço que jogava no Brasil e teve um período de adaptação difícil aqui nos Estados Unidos por conta do jogo dos Estados Unidos ser diferente. Então, a minha dica para o pessoal que quer vir para cá é estar com a mente muito boa e aberta para tentar evoluir de diversas maneiras aqui nos Estados Unidos. E tentar transformar todos os obstáculos em incentivo para chegar cada vez mais longe. Eu acho que você teve muito isso. Você está com a cabeça muito aberta para se adaptar. O que ia acontecer e você está se adaptando? Ah, nas primeiras semanas não tinha academia, você arrumou uma academia. Ah, não tinha alimentação, você foi na Walgreens, pegou a proteína. Eu acho que no intercâmbio acontece muito isso. Quem vai com a cabeça aberta para se adaptar e passar por cima dos obstáculos vai chegar longe. Quem vai e fica reclamando ah, não tem isso, ah, não tem aquilo, não sei o quê. Provavelmente não vai chegar ao seu objetivo, seja se formar, seja jogar futebol profissional, seja o que for. Eu acho que você está indo no caminho certinho, a gente está muito feliz, muito orgulhoso de você. Mas não sou só eu não, não é só a equipe da 10 que está orgulhosa de você não. Tem alguém que está muito orgulhoso para falar com a gente. Fala, seu trouxa. Isso daqui é ao vivo? Isso daqui é ao vivo? Isso daqui é ao vivo? É ao vivo. E aí, eu estou aqui para te mandar um abraço. Que saudade, meu filho. Caraca, pai, você está mais velho, mano. Eu estou mais velho porque você está aí, é preocupação com você, cabeçalho. Dodô, manda um alô aí para o teu filho. A gente conversou essa semana aí, mas, enfim, essa distância, eu sei que ele já morava fora, já morava em Cotia, mas, como eu falei aqui, é diferente morar em Cotia, estar em São Paulo, poder ir para casa no final de semana e agora estar nos Estados Unidos, não poder ver todo final de semana, às vezes só se falar por mensagem, manda uma mensagem aí para ele, por favor, e depois, Pedro, uma mensagem aqui para o teu pai. Está assistindo muito o DVD dele, hein, Pedro? Ele que está assistindo o meu agora. É, primeiro, é difícil até mandar mensagem porque a gente se fala muito, a gente toda hora está se comunicando, falando, perguntando como está sendo as coisas, mas é mais na questão de ter, de se orgulhar mesmo dele da forma, vocês estavam conversando aí de tudo que ele teve que abrir mão, das coisas que ele faz a mais, pensando não só na parte do futebol, mas na parte da escola também. Então, ele foi um garoto que aprendeu de pequenininho e está seguindo aí os passos que a gente ensinou ele assim que a gente aprendeu, assim que eu aprendi com o meu pai, assim que ele tem aprendido comigo e assim que vai ser com os filhos deles, assim que a gente ensinou. Então, a gente tem muito orgulho dele, estamos morrendo de saudade, mas daqui a pouco a mamãe vai matar a saudade, né, Zé Ruela? Odô, qual foi a parte mais difícil assim para vocês como pais, vendo ele partir e agora orgulhoso com o sucesso dele, mas assim, a saudade é difícil, saber que ele está longe, quando ele liga meio desesperado, poxa, comida é ruim, não sei o que, o que eu faço, qual é a parte mais difícil aí para os pais? Então, Amori, é claro que, por mais que ele já estava, Corinthians, São Paulo, sempre fora, a gente, ainda mais no meu caso, que eu vivi uma vida parecida, a gente já tem um pouquinho mais de, a gente entende um pouco melhor, a mãe é mais complicado, ainda mais quando muda de país, assim, o importante é que a gente conhece o Pedro e sabe daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele é capaz, mas a saudade, claro que com certeza pesa bastante, mas a gente todos os dias está falando, está não só matando a saudade, mas como entendendo aquilo que está acontecendo e a gente está muito feliz com o que ele tem feito aí. A gente viu recentemente ele fazer, eu acho que foi o terceiro ou quarto gol de bicicleta aí da temporada, um golaço que ele dominou, fez embaixadinha, bateu para trás e recentemente eu vi um gol seu também, que eu acho que repostaram, no Maracanã, que você fez meio de vôlei, de bicicleta e a gente até comparou e o pessoal achou mais bonito o gol do Pedro. Chegou a ver essa comparação? É, eu vi, eu vi. O dele foi mais bonito, sim, o dele foi mais bonito, mas se procurarem outros que eu fiz de bicicleta, aí vai ter concorrência, viu? Vai ter concorrência. Ele está aprendendo direitinho, está treinando bastante, está aprendendo direitinho. E ele tem o mesmo perfil de você como jogador também, né? Isso foi uma coisa que você falou assim, não, tem que jogar na minha posição ou foi meio que natural? Ah, ele é um pouquinho diferente, ele é mais cabeçudão, né? Nada a ver. Está brincando, não, ele sempre teve vocação de fazer muitos gols, né, Mauri? Eu comecei como meia, ele não, ele sempre foi um garoto que, desde garotinho mesmo, ele sempre teve a vocação de fazer muitos gols nas escolinhas e depois nos times. Então, ele tem uma facilidade, ele se coloca super bem, ele está com um pote físico bem legal, ele faz uma coisa muito melhor que eu, que é cabecear, que eu cabeceava mais ou menos, né? Ele cabeceia super bem. Então, ele tem o perfil de ser esse atacante que faz muitos gols e tem mobilidade para jogar dos lados também. Então, ele vai ser um jogador melhor do que eu. É, espero que sim. Pedro, vindo do teu pai aí, que para a gente é um baita jogador, mas para você é o pai, você assistiu muito o DVD dele aí? Ah, assisti já bastante o DVD dele já, desde quando eu jogava no Brasil, mas vai ser difícil comparar com ele ainda. Ainda ele tem muito gol, então a comparação ainda é muito boa. A gente tem uma apostinha, né, Mauri? Porque você está com quantos gols aí mesmo, filho? 50. Então, numa temporada eu fiz 57. Quem sabe você consegue, né? Não sei. Não, mas você teve vários jogos, mas ele teve vários jogos. Ele teve vários jogos. Uma temporada, time profissional, fiz 57 no São Paulo. Ninguém passou essa marca que eu tive lá. Quero ver você fazer aí 57. Tenho 50, mas não chegou ainda. E eu falei para ele isso. E todo mundo tem essa brincadeira, né, que o nível que ele está jogando não é alto, mas assim, a gente já mandou mais de 400 jovens para high school. E alguns deles até se tornaram profissionais. Mas ninguém nunca chegou nessa marca. Então, assim, não é simplesmente, ah, estou jogando contra um time mais fraco do que eu jogava antes. Tudo bem, está jogando, mas é 3x0, 3 gols do Pedro. Sabe? Eu não estou querendo encher a bola dele, não, mas assim, dá valor também o que ele está fazendo. Então, assim, ah, está jogando contra o time que foi 10x0. Ele faz 9. Não interessa. É gol dele, entendeu? Assim, poderia outro jogador. Tem 11 jogadores lá e bons jogadores na Gator e tem um time muito forte que poderiam estar fazendo também. E estão jogando muito bem. Tem dois meios que estão ajudando bastante ele a fazer gol, que eu, inclusive, assisti lá. Um queniano, outro brasileiro. Mas assim, ele tem mérito de estar fazendo isso. Eu acho que é só o primeiro passo. A gente tem que ter os pés no chão também. Eu acho que nós três temos aqui isso em comum. É só o primeiro passo de um, sabe? Um caminho que você pode percorrer muito legal, Pedro. E assim, com a experiência do teu pai, falando com você. A gente se fala frequentemente. Você fala com toda a equipe da 10, assim, para direcionar. E às vezes surge uma dúvida em relação à faculdade. O que a gente pode fazer para você é seguir torcendo aqui por você, te dando esse apoio. Teu pai também. A tua mãe, eu acho que não está aí para falar contigo, né? Não. Tudo bem? Se não ia chorar. Mas eu sei que ela vai estar aí em breve nos Estados Unidos, te visitando. Sim, daqui a pouco, é. Então, não vai ter problema. Queria agradecer, Dodô. Quer falar mais alguma coisa? Pedro para o teu pai? Dodô, para o Pedro? Não. Só falando que a gente tem consciência daquilo que ele é como pessoa, acima de tudo. E jogando futebol, ele está aí porque tem talento. O que você falou é muito verdade. As pessoas às vezes julgam porque estão nos Estados Unidos e acham que é um nível muito diferente. Mas ele tem qualidade e ele está mostrando isso e eu tenho certeza que ele vai mostrar muito mais e a gente está felizão com ele aqui e pega muito no pé dele, né? Aqui o pai é moda antiga, ele sabe disso. Isso aí. E uma coisa que eu queria falar também, esqueci de falar, que eu ia perguntar para o Pedro antes de você entrar, que a escola que o Pedro está é uma escola cristã. Não é isso, Pedro? E você já vem de uma família cristã aqui no Brasil, que teu pai é cristã, tua mãe também. Isso para você foi uma adaptação muito mais fácil. Mas tiveram outros atletas que foram para aí que não são de origem, né? Não gostavam de ir à igreja e tal. E o Pedro, ele se tornou um dos líderes do time. Por ele ser cristão, eu sei que alguns atletas começaram a ir também para a igreja. Eu achei isso super legal porque o Pedro tem ido. É obrigada a igreja ir, Pedro? Como é que é essa relação da religião aí na Gateway? Aqui é muito da pessoa querer, sabe? Eles oferecem sempre van para levar para a igreja de domingo. A gente tem sempre sexta-feira van. Quem quiser ir pode ir, mas não é obrigado. Mas a gente sempre acaba, não a gente obrigando, mas a gente sempre acaba, às vezes, tendo uma conversa, tudo. A gente acaba, vamos na igreja com a gente, tudo, domingo vai ser legal, sexta vai ser maneiro, tudo. Então a gente acaba incentivando bastante. Beleza, alguma coisa que você quer falar para o teu pai aí? Vai bater o recorde dele? Eu só não vou bater o recorde dele porque os jogos da temporada acabaram. Ah, acabou! Na próxima temporada você pode bater, cara. Ainda tem mais tempo. Dá para bater na faculdade também. Então o próximo passo do Pedro é a faculdade. Em breve a gente vai voltar aqui com uma nova entrevista com o Pedro, já na faculdade. Beleza? Pedro, quer finalizar com alguma coisa? Não, só mandar um abraço aí para vocês dois que estão no Brasil. e obrigado por tudo que vocês estão fazendo aí. Beijo para a sua mãe, que senão ela vai matar a gente aqui. Beijo, mãe! Abraço para o teu irmão também, que está te cornetando aí direto. É, a corneta do Chu é fundamental. Você sabe disso, né, Zé Ruela? E só para terminar, Mauri, eu acho que o segredo de tudo é a confiança que a gente tem em Deus, sempre Deus em primeiro lugar para todas as coisas. Quando a gente acredita em Deus e confia mesmo, as demais coisas sempre são acrescentadas e o Pedro aprendeu isso em casa e eu tenho certeza que ele leva e contagia o redor. Isso é o mais legal. Isso é uma coisa que a gente não abre mão e tenho certeza que vai ser sempre assim. Amém. Galera, muito obrigado pela audiência aqui de vocês. Quem quiser assistir o Pedro mostrando a faculdade, o link está aqui na descrição. Pedro, Dodô, muito obrigado pela participação. Em breve a gente se fala. Valeu! Tchau, trancha! Valeu, abraço! Falou, seu trancha!